Música Pesquisa Gazeta revela, crescimento de Lúdio é cada vez mais forte, enquanto Mauro continua caindo, Lúdio ganhou mais 11 pontos, a virada tá chegando, Lúdio é mais por Cuiabá! Minhas amigas e meus amigos, eu me sinto à vontade para dizer que Lúdio é o melhor prefeito que Cuiabá pode ter, um jovem médico que escolheu seu caminho profissional, trabalhar para os que mais precisam, como político orientou a sua vida pública para defender os interesses do trabalhador. Com Lúdio, prefeito, eu posso ficar tranquilo, Cuiabá estará em boas mãos, por isso, em sete de outubro, vote Lúdio, vote 13. Cuiabá, eu quero te ver crescer, crescer nas mãos de quem sabe trabalhar. Um dos grandes problemas de Cuiabá foi a ocupação desordenada do seu território. A cidade cresceu sem estar preparada com saneamento, asfalto e moradia de qualidade. Colocaremos em prática um trabalho permanente de expansão do saneamento, do asfalto, de regularização fundiária e de construção de novas moradias. Vamos trabalhar por condições dignas de vida para toda a nossa população. Eu não posso nem dizer que eu tenho uma casa, que isso aqui não é meu, não tem documento, como que eu vou provar que é meu? Não é mesmo? E eu tenho certeza que o doutor Lúdio, na prefeitura, ele vai dar esse documento para nós. Com o programa permanente de regularização fundiária, vamos assegurar o título de propriedade a pelo menos 30 mil famílias nos próximos quatro anos. Isto vai aquecer a nossa economia, valorizar o patrimônio das pessoas e dar segurança às famílias. Com a sua propriedade legalizada, as pessoas poderão buscar financiamento, reformar e ampliar as suas casas, deixando a cidade muito mais bonita. Ele passa a sonhar, ele passa a investir na família, investir na casa, ele passa a pensar em rebocar, em melhorar a casa dele e isso vai melhorar na autoestima do bairro. Lutando a favor do que é direito, por essa gente de respeito, a vida vai melhorar. Falar numa cidade saudável é falar na situação em que se encontra o saneamento. Um bairro que não tem uma rede de distribuição de água, a população teve que se organizar e por conta própria criar as condições para ter acesso à água. Nós estamos no período da seca, mas a rua está molhada, molhada por conta da dificuldade de levar a água para casa através dessas mangueiras pretas. Um outro detalhe é que junto com a água está o esgoto que corre a céu aberto. Olha aqui, que acaba no contato com as mangueiras, contaminando a própria água que chega à casa das pessoas. É isso que nós temos que mudar governando Cuiabá, porque a felicidade dessas crianças, a saúde delas está diretamente relacionada às condições do saneamento. O trabalho nosso na prefeitura para produzir a Cuiabá saudável que nós queremos, para produzir uma vida feliz para essas crianças, tem de começar pelo saneamento. O problema daqui é que a água que todos os dias não vai para a casa nossa, tem dias. É pouca água que sai do chão para nós banhar, para nós usar para a água louça, para nós juntar a casa. É esse o compromisso que a gente tem que ter com a cidade. É a criança demonstrando claramente o que é a realidade de vida, o que é a realidade de vida da nossa população. Obrigado, viu, crianças? Obrigado pela aula que você deu para o senhor. Obrigado mesmo. Ele fala baixinho, certo? Mas a palavra dele é em primeiro lugar. O que o Lúdio fala, ele cumpre. Competência. Integridade. Garra. Forte. Humildade. Trabalhador. O candidato da Dilma. Do Lula. Do Silval. Do povo. Pelo povo. Vamos assumir a responsabilidade pelo saneamento básico e orientar a nova gestão pela qualificação técnica e pelo compromisso público. Com isso, iremos assegurar o abastecimento de água e a expansão da rede de esgoto ao mesmo tempo em que levamos o asfalto aos nossos bairros. Asfalto e saneamento devem caminhar juntos, no mesmo ritmo, para a melhoria definitiva da infraestrutura na nossa cidade. De coração. Obrigado. Vitória é tua. Mais de 15 votos. Vai ter meu voto. Lúdio, o candidato popular, ele vem agora, ele é quem vai ganhar. E o Lúdio é trabalhador, ele vem agora pra alegria do seu povo. Lúdio Cabal. Vote 13. Vote Lúdio. Com o programa Minha Casa Minha Vida, vamos construir pelo menos 13 mil novas moradias em Cuiabá para assegurar conforto e qualidade de vida à população trabalhadora. Junto com a casa própria, saneamento básico, asfalto, acesso à creche, à escola, ao transporte público e aos serviços de saúde. Trabalhando junto, trabalhando pra frente, trazendo novos dias, novos rumos com pessoas novas, pessoas comprometidas com o desenvolvimento. O Lúdio representa tudo isso. E nós precisamos valorizar aquilo que temos de novo e de bom. Mesmo vivendo em condições adversas, nossa população demonstra ser muito forte. E é essa força que nos anima a assumir o desafio de construir bairros mais saudáveis e uma cidade mais feliz, do jeito que a gente merece. Todo mundo vai votar no Lúdio, porque... Ribeirão do Lipa, Colorado, Formigueiro, todo mundo... Desse praia, todo mundo tá apoiando no Lúdio. Porque confia. É só você querer que a gente chega lá. Eu quero Lúdio, o prefeito é votar no 13 e confirmar. Vote Lúdio. É muita vergonha isso, as pessoas, os candidatos, os candidatos que estão candidatos a prefeito, né? Falar o que estão falando do Lúdio. Quero fazer um apelo, pedir pra esses candidatos, se eles querem sair como candidato, que faz a sua campanha com honestidade, bonita, mas não fica atacando o outro adversário. O Lúdio não merece isso, não. O Lúdio merece consideração e respeito, que é uma pessoa séria. Eles estão achando que o iabano, que o povo, os eleitores ainda estão com cara de besta, não estão não, nós. Todo mundo se conscientiza e sabe o que é o melhor. E quem tá falando a verdade e quem tá mentindo. E pessoas que vão votar pra ele é pessoas sérias, pessoas humildes. Lúdio tá. Só ele e Deus e nós, o povão. Porque Lúdio é humilde.